Nada muda instantaneamente, em uma banheira que esquenta gradualmente, você vai morrer cozido antes que perceba. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Ray Griffith, e estou aqui para falar sobre o Conto da Aya, da Margaret Atwood. O Conto da Aya, ele foi lançado lá fora originalmente em 1985, e aqui no Brasil, essa versão que eu tenho, pelo menos, é da Roku, de 2006, com tradução da Anna Deiró. Mas, recentemente, nós tivemos uma outra versão da Roku, que vocês devem conhecer, com essa capinha aí, que está aparecendo agora, e essa versão é que você vai encontrar mais facilmente. Muito bem, sobre o que é o Conto da Aya? O Conto da Aya, ele conta uma história distópica, muito próxima da realidade, em que uma personagem, chamada Offred, ela conta, em primeira pessoa, a história da vida dela. Ela vivia no nosso mundo, assim, como se fosse hoje em dia, de forma normal, nos Estados Unidos, em algum lugar próximo a Boston, talvez Boston, e os Estados Unidos, ele foi tomado por um golpe, por fundamentalistas religiosos. Que nós acreditamos ser cristãos, não necessariamente cristãos, porque Cristo não é diretamente narrado nas histórias, mas fazem parte de alguma religião abrahâmica, porque eles utilizam, como base, principalmente, trechos do Velho Testamento da Bíblia, para o totalitarismo deles, digamos assim. A Offred, ela conta a história do passado dela, em flashbacks, e ao mesmo tempo, atualmente, onde ela é uma Aya, que são as mulheres que ainda são férteis, e elas são entregues a homens de importância, cujas esposas são inférteis. Então, sendo que nesse mundo, nesse país, que é conhecido como Gilead, esse novo território, os homens nunca são inférteis, se eles são inférteis, você não pode falar que eles são inférteis, a culpa é sempre das esposas. Então, se a esposa não pode conceber filhos, porque eles estão tendo um problema com fertilidade generalizado, se as esposas não podem conceber filhos, eles trazem mulheres que seriam férteis, que têm óvulos viáveis, e essas mulheres são entregues a esses homens, e são como se fossem cocubinas, só que não são cocubinas, porque elas não estão à mercê deles para eles fazerem o que eles quiserem, para eles se divertirem e fazer sexo, por exemplo, na verdade. Quando eles fazem sexo com elas, por exemplo, é num ritual extremamente bizarro, em que a esposa fica segurando, enquanto o homem insemina a Aya, para que, digamos, a esposa faça parte da concepção da criança, porque depois, quando a Aya tem o filho, o filho é entregue à esposa, e ele é considerado um filho dela, e daquele homem que tem a posição de importância, né? Na verdade, todas as mulheres, elas fazem parte de castas bem estratificadas, então as esposas, se você é esposa, você se veste de azul, você tem que se vestir de azul para você ser facilmente identificada como uma esposa. Se você é uma Marta, uma Marta é uma trabalhadora braçal, uma mulher da casa, são as faxineiras, as cozinheiras, etc., elas se vestem de verde. Se você é uma Aya, você se veste de vermelho, a Aya não faz nada, ela faz pequenos serviços, minúsculos, para as Martas, e o resto do tempo elas ficam à toa, esperando quando os comandantes vão precisar delas para o ritual de concepção. E se você é uma Tia, que são... as Tias são como se fossem as policiais femininas, elas se vestem de marrom, e são elas que forçam as leis e as regras, principalmente sobre as Aya, sobre as outras mulheres. Então elas são mulheres que fazem a vigilância de outras mulheres. São elas também que treinam as Ayas no centro vermelho, que é onde as mulheres rebeldes, digamos assim, e as mulheres que foram capturadas são levadas para elas serem treinadas para se tornarem Ayas. E aí elas são treinadas com extrema violência, com bastante tortura, repressão, etc., para elas sofrerem uma espécie de lavagem cerebral, para se entregarem de corpo e alma para o serviço de ser uma Aya, que é considerada uma coisa sagrada. É muito interessante porque, ao mesmo tempo que ele é contado em primeira pessoa, o livro, no final, ele vem com uma espécie de uma nota histórica falsa, né? Porque o livro, ele é uma ficção, né? Podemos considerar uma ficção científica, porque ele é uma ficção que especula um possível futuro aí, de desenvolvimento, dentro da nossa realidade, digamos, no futuro possível, e ele vem com essa nota histórica falsa no final, que são de estudiosos que estudaram Gilead muito no futuro, assim, depois que Gilead já tinha até terminado. Então nós temos essa previsão de que, eventualmente, este reino aí, ele acaba, mas ele dura bastante tempo. A nota histórica seria mais de 100 anos depois de Gilead, então ela não é necessariamente um spoiler para o universo da Aya e a história da Offred. Inclusive, é muito interessante esse nome dela, porque Offred vem de Off, que em inglês é The, né? Fred, que é um nome. Fred é o comandante da Offred, então nós não sabemos sequer o nome verdadeiro dela. Nós sabemos apenas que ela é The Fred, que ela pertence ao Fred, que é o comandante ao qual ela serve, né? Vou contar, ele foi recentemente adaptado para uma série de TV. Se você assistiu a série, você sabe muito bem a história do livro. Uma boa parte da história do livro é quase toda resumida só no primeiro episódio da série. Ele revela muita coisa, inclusive ele revela coisas a mais. Mas tudo aquilo com a ajuda da Margaret Atwood, que é a escritora, que ela faz a consultoria técnica da série. É ela que está ajudando a desenvolver o roteiro, para que ele não fuja muito das ideias dela, né? Então, porque a série não tem jeito, ela vai ter que revelar mais coisas, ela vai ter que mostrar muitas coisas novas. Porque, por exemplo, a série não vai ser em primeira pessoa, a gente não vai ter a perspectiva total da Offred, só a voz dela. A gente vai ouvir a voz de outros personagens. Então, por exemplo, como mostrar o passado da Offred sem falar qual é o nome verdadeiro dela. Sempre mostraria flashbacks em que ninguém chama ela, ninguém fala o nome dela, por exemplo. Então, seria difícil. Então, logo no primeiro episódio, eles revelam qual é o nome dela. Coisa que não acontece no livro. Muitas outras coisas não acontecem no livro. Ou acontecem em ordens diferentes. O livro é muito interessante, a narrativa dele é absolutamente fantástica. Margaret Atwood tem um domínio absurdo sobre escrita, sobre narrativa, sobre tensão. E o principal forte do livro, eu acho que o que pega pesado nele, é a sensação claustrofóbica. É uma sensação de opressão quase física. Porque você fica vendo a Offred dentro dos locais fechados e tudo que ela não pode fazer. Às vezes, assim, não é dentro dos locais fechados, mas fechada dentro de sua própria cabeça. Porque ela não pode falar nada, ela não pode expressar nada. Que fuja da linha de atuação das raias. Que ela pode ser duramente punida. Então, é interessante as pequenas rebeliões dela, assim, sendo só de, sei lá, pensar num palavrão, alguma coisa assim. Pra ela, é uma forma de uma pequena rebelião dentro daquele contexto, na verdade, né? E eu acho que, pra mim, ele foi um livro bem difícil de ler. Ele é um livro que você lê bem aos poucos, porque ele é um livro pautado em sofrimento. Não tem jeito, ele é um livro pautado em miséria, violência e opressão. Eu acho que deve ser um livro muito pior pra uma mulher ler, por exemplo. Porque ele tem uma carga de realidade forte em relação a transformar mulheres em objetos. Em colocar elas no papel estabelecido delas, etc. Porque mesmo as mulheres que têm privilégios dentro da história, que são as esposas. Elas ainda não podem fugir de seus papéis. Elas ainda têm que ficar seguindo aquele caminho. As aias, inclusive, elas têm uma proibição de ler e escrever. Elas são totalmente proibidas. Se ela for pegar lendo algo, ela vai ser punida. E se ela for pegar lendo novamente, vai ser alguma coisa muito pior. Tipo, perder um olho, por exemplo. Então, as punições são extremamente violentas e exageradas. Justamente pra que elas temam muito essas punições. A Margaret Atwood criou um clássico, eu acho. É uma coisa, assim, bem atemporal. Eu acho que em qualquer época vai ser relevante ainda. Atualmente, ela é muito relevante, essa história. A série fez um sucesso absurdo, ganhou muitos M's. Então, colocou muito em evidência esse livro. E ele é um livro fantástico, né? Um livro muito bom. Recentemente, saiu um podcast do Rei Eurifo, em que eu fiz junto com a Thaís. Que nós falamos muito mais a fundo do livro. Falamos muito mais coisas sobre ele. Se você quiser dar uma olhada aí, ele tá aparecendo agora no cantinho da tela. Ele é muito bem narrado. Talvez a única crítica que eu tenha, que foi a mesma que eu fiz no podcast, é que, por ele ser em primeira pessoa, é estranho que aquela personagem, ela seja uma narradora tão competente. Parece que ela é uma antiga escritora profissional, que se tornou uma haia, na verdade. Ela alterna de forma muito bem pensada o passado e o presente. Talvez isso quebre um pouco a realidade, se você pensa muito a respeito. Mas fora isso, eu estou reclamando que o livro é bom demais. É estranho, né? Ele é um livro que eu recomendo. Eu acho que, entre as estopias, é um dos que eu mais recomendo. Ele é fantástico, muito bem feito. Uma narrativa cuidadosamente construída. Muito, muito boa. Essa é a minha resenha de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, se inscreva no canal. Não se esqueça de marcar o sininho aí embaixo do vídeo, para que você receba avisos toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial. E até a próxima.